É mano, o esquema é ficar negão E ficar negão mano Ficar azul, andar na bicicleta Bom, como a vida não é só skate não Vamos ter que mostrar os pontos turísticos É parque o que? Centenário Esse aqui é meu guia turístico mano É bravo esse aqui hein É o parque center Centenários Por que você não faz um negócio desse gente Ô Jambi Faz um negócio desse gente Ô tio Udo, faz um negócio desse pra nós Aê tio Udo Aí ó Olha só o tamanho do negócio O tamanho do negócio Três lagos, mais um Um mar artificial Tem mais uma roda gigante Aí tem uns dinossauros ali ó Isso eu não vou comer não mano Aê ahhh Aaaah Tinho dois pipa A gente já sumbeu. Olha só, mano, é muito grande. Nós estamos do outro lado. Eu já estava lá, ó. Nem sei que eu já pudei, mas nós estávamos lá. É muito grande, acho que tem uns... Uns cinco quilômetros de mata dentro. Tenho dez pipa, mané! Tenho dez pipa! Pode manar, mané! Aí não acaba, velho, não acaba. Tem outra parte aqui. Tô em vivo, porra! Ninguém me corta, mané! Eu tenho dez pipa, mané! Dez pipa! Ninguém me corta! Estamos chegando em uma das melhores pistas do Brasil aí, ó. Sem... sem maldade. Minha opinião, né? Caramba! Vamos pular e cair lá! Ô, louco, cê é louco! Ô, louco, cê é louco! Já caiu aqui, né? Maralho! Aí, ó! Aqui é lindo, hein? Aqui é lindo, hein? Muito coisa errada Já pedi Ajuda Já dormi Na rua Mais lento atingir O consenso Mais lento atingir O consenso A imunização racional Já virei calçada maltratada E na virada quase nada Me restou uma curtição Já rodei no mundo quase mundo No entanto, num segundo Este livro veio à mão Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mais lento atingir o consenso Mais lento atingir o consenso A imunização racional Racional Tenho dez pipa amarelo Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Já dormi na rua Já pedi ajuda Mas lento atingir o consenso Mas lento atingir o consenso A imunização racional Nossa, 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 nossa Estumpei Já senti Cuidado É que o cotudeiro tem ossos pequenos Já pedi ajuda Já pedi ajuda Menor da balão Menor da balão Já dormi Já senti saudade Já fiz muita coisa errada Coisa errada Já pedi ajuda Já pedi ajuda Já dormi na rua Mas lento atingir o consenso Mas lento atingir o consenso Mas lento atingir o consenso A imunização racional Não perca tempo Não perca tempo Já pedi ajuda Já dormi Mas lento atingir o consenso Mas lento atingir o consenso A imunização racional Acabou o suqueira doce Acabou o suqueira doce Acabou o suqueira doce Tem que bater e chutar, né? Vai! Aê! Quase minha unha! Porra! Você ralou minha unha! Ô louco! O cara lutando no boxe, você viu? Botei no boxe! Peraí! Alô! Vai da rede de recorte? Alô! Alô! Coisa! EEEE! Eu dei um dez pipa, mano! Dez pipa! O que é isso?